Olá amigos, eu sou o Melk. Eu sou o Michael. Estamos aqui mais uma vez para apresentar uma parte de uma canção que vai estar no nosso CD. Autoria de Marcos e Mateus, Quem Te Viu, Quem Te Vê, né Michael? Amém, isso, quem te viu, quem te vê. Quem tem promessa é perseguido, Às vezes o mar se levanta E logo surge um avalanche no mesmo instante Para te derrubar Te aferidaram Dizendo que você é simplesmente um sonhador a mais Se o coração está ferido por alguém que disse Tu és incapaz E já armaram contra ti para te derrubar Eles não sabem Que quem te escolheu foi Deus Ninguém pode mudar E ai daqueles que trocarem o seu ministério Com Deus vão lutar Se hoje tu és humilhado Deus vai te exaltar E ai, Michael? Quem te viu derrotado Vai te ver na vitória Pode contar no dedo Está chegando a hora Quem te humilhava Quem te desprezava Vai pedir seu autógrafo A mão que te apedrejou Vai ter que te aplaudir A boca que falou mal Vai ter que bem dizer Vão te ver lá em cima Vão gritar bem alto Quem te viu, quem te vê Valeu, um abraço Que Deus abençoe o canal de vocês Vão gritar bem alto Vão gritar bem alto Vão gritar bem alto